Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um vídeo no canal. Bom gente, já voltei aqui com a minha voz, né? Graças a Deus. Já estou, acho que eu posso dizer, quase 100%, uns 98%. Mas graças a Deus, gente, eu tô me sentindo bem agora. A voz voltou agora. Acabou aquele sufoco de começar a falar e o nariz entupir e a garganta parar. Então assim, graças a Deus, eu tô bem melhor. E bom gente, no vídeo de hoje já comecei aí já dando uma ajeitadinha no nosso quarto. Parei aqui no quarto da Isabela que é agora pra falar um pouquinho com vocês. Que hoje eu vou mostrar pra vocês como que vai ser um pouco do meu dia e tudo que eu vou fazer. Então assim, aguenta o coração, senta aí no sofá, não tenha pressa. Que hoje vocês vão ver tudo que eu vou fazer aqui em casa. E bom, tem uma ajudante hoje, né? Vem cá, ajudante, mostra a minha ajudante que ela gosta de aparecer. Isabela! Bom gente, hoje a Isabela tá aqui me ajudando. Falei pra ela, falei assim, ó, eu vou gravar um vídeo. E ela falou assim, eu posso gravar também? Eu falei, pode gravar também. Então assim, gente. A Isabela tá numa fase assim, que ela tá muito grudada assim com a gente, sabe? Comigo e com o Kelvin, sabe? Tipo, todo tempo. Ela não fica sozinha, ela não quer ficar sozinha. Então assim, quando o Isaac não tá, que ele tá pra escola. Ela fica no meu pé o tempo todo. Aonde eu vou, ela vai. Aonde eu vou, ela vai. E quando eu dou assim, uma sumidinha. Ou quando eu vou assim, assistir televisão. Ou fazer alguma coisa assim, que ela não gosta. Aí ela corre pro Kelvin. E aí fica ali no pé do Kelvin. Né? E aí ela fica ali perto do Kelvin. E brinca, e fala, e conversa, e... Então assim, ela não quer ficar só. Você manda ela ir brincar. Ela não quer brincar sozinha. Ou então ela pega os brinquedos dela, brinca do nosso lado. Ela tá nessa fase. E também, gente, ela quer muito me ajudar com tudo. Sabe? Tipo, tudo que eu vou fazer, ela quer me ajudar. Se eu vou, se eu vou arrumar o quarto, ela quer me ajudar. Se eu vou pra cozinha, ela quer me ajudar a lavar a louça. Aonde eu vou, ela quer me ajudar a fazer as coisas. Então assim, às vezes, eu até deixo ela me ajudar. Sabe? Quando eu tô com tempo. Vai lá. Quando eu tô com bastante tempo, eu deixo ela me ajudar com as coisas. Deixar ela me ajudar com a louça. Eu vou lavando, ela vai colocando ali pra mim. Eu deixo ela me ajudar com o quarto. Eu vou drobando ali, ela vai me ajudando. Às vezes eu vou pegar a vassoura. Ela vai varrendo. Deixando que vai varrendo. Então assim, quando eu tô com bastante tempo, assim. Não tô agoniada com nada. Eu deixo ela me ajudar. Mas, às vezes eu falo. Não, Isabela, eu preciso de ajuda não. Mamãe faz aqui rapidinho. E aí ela vai brincar. Mas ela tá nessa fase de querer ajudar em tudo. E aí tem que aproveitar, né, gente? Porque enquanto tá querendo fazer, é bom. E depois que não quer fazer mais. Então, é muito importante, né? Eu acho que essa fase que ela tá. É muito importante a gente sempre deixar ela ajudar a fazer as coisas. Pra ela já ir aprendendo. Espera aí um pouquinho. Pra ela já ir aprendendo. É... Que a gente precisa ajudar nas coisas de casa, né? Então aqui em casa todo mundo faz alguma coisa. É... O que menos faz aqui é o Kelvin. Porque ele tem as obrigações dele, né? Mas... Mesmo assim, o Kelvin ainda lava a roupa. É... Como vocês viram, o Kelvin limpa a geladeira. O Kelvin lava a cozinha. É... Ele não gosta muito de lavar a louça. Mas, às vezes, quando ele faz uma comida. Ele dá uma limpada na casa. Esse... Acho que já tem mais ou menos um mês. Né? Já deu um tempinho já. Que ele lavou a casa toda. Jogou sabão. E limpou tudo. Então, assim... Aqui em casa. Todo mundo tem obrigações. O Isaac tem as obrigações dele. Né? São poucas. Mas já tem. De todos os dias fazer as coisinhas dele. E a Isabela agora, né? Nessa fase de querer ajudar e tudo. Eu sempre deixo ela fazer alguma coisinha ali do meu lado. Pra ela ir aprendendo. Então... Tá sendo bom. Essa fase. E hoje, também... Eu vou tirar a cama do Isaac. Daqui do quarto da Isabela. Porque a gente vai comprar o ventilador. Né? É... A gente... Não sei se o vídeo já vai ter saído. Antes de eu estar falando isso. Mas, aqui em casa. A gente só tem dois ventiladores. E aí... É... Por conta de ter só dois ventiladores. E tá muito quente. A gente trouxe... É... A cama do Isaac aqui pro quarto da Isabela. Por conta do calor. Pra eles poderem dividir um ventilador só. E hoje a gente vai comprar outro ventilador. Então, cada um vai ter o seu ventilador no quarto. E aí eu vou voltar a cama dele lá pro quarto dele. Primeiro porque, assim... O quarto dele tá desabitado. Né? Ele não usa mais o quarto. Então, assim... A gente tá uma bagunça tão grande. Tão grande. Que eu não tenho nem vontade de entrar lá dentro. Vocês vão ver. Né? Calma que vocês vão ver. Eu ainda vou chegar lá pra arrumar. Mas tá tão bagunçado. Que eu não tenho nem coragem de entrar lá dentro. Lá tem tanta roupa pra drobar. Porque... Lá tem duas camas de solteiro, né? É... Tem tanta roupa pra drobar. Porque, assim... Lava as roupas. Coloca no varal. Seca. Quando seca. Tira as roupas. E coloca lá em cima da cama. Que não usa. E aí, gente... Já tem roupa. Eu acho que já de quase uma semana. Que lavou. E eu não drobei. E aí... Tá cheio de roupa pra drobar. O guarda-roupa deles. Então, precisa de novo. De arrumar. Eu arrumei esses dias. Já tem que arrumar de novo. Brinquedo espalhado pra todo lado. Sujeira. Terra. Tudo, gente. Tudo. Sabe? Tá uma bagunça. Então, assim... Voltando o quarto dele pra lá. Vai manter mais organizado. Porque como ele vai dormir lá. Vai passar a noite lá. Começa a habitar de novo o lugar. Aí começa a ficar organizado. Então, assim... Vou voltar logo o quarto dele pra lá. Acho que lá pra de tarde. Eu ou o Kelvin. Não sei. Nós dois. Depois a gente vai comprar o ventilador. Então, de noite ele já vai dormir na cama dele. Mas... É isso, gente. Vocês viram aquele... Aquele negocinho. Aquela... Comodazinha que tem aqui no quarto da Isabela. Depois que eu terminar de falar aqui, eu vou mostrar pra vocês. A gente ganhou duas comodazinhas. Duas mesinhas. Vamos se dizer. Uma mesinha ou uma comodazinha. De uma irmã aqui da igreja. Ela tá grávida também. São eu e ela na igreja que estamos grávidas. Ela ganhou o berço. E aí, lá dentro do quarto, lá dela pra colocar o berço. Tinha que tirar essas comodazinhas. E ela perguntou se a gente queria. E aí, a gente aceitou. Que é o que? Eu fui lá buscar na casa dela. E aí, eu pensei o que? Falei, nossa. Vou aproveitar essas comodazinhas. Porque uma tem duas gavetas e a outra só tem uma. É só uma mesinha mesmo, a outra. E aí, eu pensei, né? Falei, vou aproveitar essas duas mesinhas. Pra colocar as coisas da Maria Alice. Tem duas gavetas. Dá pra colocar umas roupinhas. Dá pra colocar produto de higiene. Dá pra colocar algumas coisinhas, né? Aí, como aqui no quarto da Isabela tinha que pôr o ventilador. A gente colocava em cima da cadeira. Só que aí, aí, ficava muito perigoso. Aí, eu botei aqui a cômoda no quarto da Isabela. Pra poder colocar o ventilador em cima. Isabela tomou de conta. Literalmente, a Isabela tomou de conta. Ela pegou as roupas dela do guarda-roupa sozinha, gente. Ela pegou as roupas dela do guarda-roupa. E colocou nas gavetas da cômoda. E tomou de conta. Ela olhou pra minha cara. Ela tomou de conta da cômoda. E aí, eu falei assim. Ah, tudo bem, né? Deixa. A gente não tá usando mesmo. Eu não coloquei nada, né? Tá aqui no quarto dela. Então, deixa, né? Mas agora, ela não quer devolver mais, não. E aí, hoje, eu dei uma ajeitadinha aqui nas roupas. Porque, literalmente, gente, ela abre o guarda-roupa, pega as roupas dela, traz pra cá, leva pra lá, traz pra cá, leva pra lá. E aí, aqui, sempre que eu vou procurar uma roupa que eu tomo banho, né? Que eu dou banho nela e eu vou procurar uma roupa, não tem roupa pra ela usar. Então, assim, não sei pra que que tem roupa aqui, porque as roupas que tem aqui não dá pra ela usar. É uns vestidos nada a ver, é um short, não tem calcinha, não tem blusa, sabe? É as roupas que ela pega e bota aqui dentro. E aí, hoje eu dei uma ajeitadinha aqui nas roupas que tá aqui, depois eu vou olhar no quarto dela algumas roupinhas, né? Que dê pra colocar aqui pra quando eu procurar uma roupa, ter uma roupa. Mas agora vai ficar pra ela, né? Pra Maria Alice, eu já separei um pedacinho do nosso guarda-roupa pra ela. E muita gente me deu a dica de fazer umas prateleiras lá no meu guarda-roupa, onde eu separei pra Maria Alice. Inclusive, eu vou falar com o Kelvin sobre essa ideia pra ver o que que ele acha e se tem como fazer também, né? Se tem como fazer isso no guarda-roupa, pra colocar umas prateleiras pra poder ter mais espaço pra colocar as coisas. Ou se dá aquele jeito que tá lá mesmo, dá também pra fazer. Então, depois eu vou falar isso pra ele, pra ele ver. Mas, gente, a princípio é isso. Já conversei demais, já se passaram 10 minutos conversando. E se eu parar aqui pra falar com vocês, gente, pode sentar aí que você não levanta mais, não. Mas, como eu já arrumei o meu quarto e o da Isabela agora, agora eu vou dar uma varrida. Jogar o lixo ali pra cozinha, que é o lixo aqui dos quartos. Eu jogo pra cozinha. Vamos pra sala e depois vamos lá pro quarto do Isaac pra arrumar, pra gente levar a cama dele de volta pra lá. Mas é isso, gente. Então, desde já, eu quero pedir pra você que ainda não deu like e já assistiu até agora. Hein? Assistiu até agora e ainda não deixou like. Então, deixa o seu like nesse vídeo. Seja bem-vindo pra quem tá assistindo pela primeira vez. E, bom, gente, vamos apoiar o nosso canal. Estamos a 20 mil inscritos aqui no canal. E vamos tentar bater aí essa meta, né, gente? Já estamos nessa meta aí já tem um tempinho. Então, vamos tentar bater essa meta aí que eu tenho certeza que vocês conseguem. Então, bora pra mais um vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Se inscreva. 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 Pra poder lavar Aqui no rack Eu vou pegar um pano pra limpar Porque olha a condição que tá, gente Tá só a poeira Então eu vou pegar um paninho aqui Pra limpar aqui no rack Nosso rack não tem muita coisa, né? É só mesmo as bíblias Vou dar uma limpadinha aqui no rack Mas a princípio é isso A sala ficou assim Aqui no corredor Tirei o cesto de roupa suja Que eu já botou pra lavar Quarto da Isabela agora Tá só a cama dela Aqui era onde ficava a cama Do Isaac E Aqui, gente, a cômoda que eu falei pra vocês Que a Isabela tomou de conta Essa cômoda aqui, ó Ela tem esse espacinho aqui E tem duas gavetas As gavetas Também organizei aqui São blusas Blusas Shorts Blusa de frio E aqui Nessa de baixo Com os vestidos dela Então Praticamente É isso Aqui no nosso quarto Também já tá tudo organizado Cama organizada Essa daqui é a outra mesinha Que eu falei pra vocês É só uma mesinha mesmo Tem só essa gaveta E aí eu aproveitei pra colocar Remédios aqui dentro, né Agora esse aqui é meu remédio pra poder dormir Meu remédio pra poder dormir A caixa do remédio Com mais remédio dentro Esse aqui é um antibiótico Que eu tô tomando Então coloquei aqui E aí ficou assim Né Aqui No guarda-roupa Guardei aqui As roupas É Eu não tenho espaço Pra colocar essas cobertas Lá em cima Então eu coloquei aqui embaixo Mas logo logo Eu vou ter que arrumar Um espaço Pra botar essas coisas Porque aqui vai ser Onde vai ficar as coisas Da Maria Alice Então logo logo Tem que arrumar um espaço Mas gente É isso Por enquanto Né Por enquanto Hoje eu não vou limpar a casa Não vou Me Mexer com isso Não Vou mexer com Arrumar a casa Hoje Lavar a casa Né Já Organizei todos os cômodos Que era o que tava precisando muito Era organizar Os cômodos Varrer Tirar lixo Né E eu Vou fazer só isso por hoje Vou fazer outras coisinhas Aqui na cozinha Lavar a louça Guardar a louça Deixar a cozinha arrumada Porque O Kelvin tá Encaminhando aqui o almoço E aí depois que ele Encaminha o almoço Fica uma baguncinha aqui Boa, sabe E aí eu tô sempre tentando Manter a cozinha arrumada Louça lavada Pia limpa Tudo organizado, né Como o Kelvin não consegue Fazer duas tarefas ao mesmo tempo Eu vou fazendo, né Pra poder já Ficar organizado Mas pelo menos Tá organizando o almoço Quem cuida dela Quem cuida dela Eu cuidei dela Pra ela tá boa aqui Reclamando Pelo menos Pelo menos eu falo mal Na cara Né Eu não Não falo nas costas não É Mas é isso, gente Bora continuar Né Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto